Eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e vou Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço A minha vida se prepara, primeiro toma de aqui, depois a gente ensara Minha vida, me dá, me dá, me dá Eu tive, eu tive, eu tive, eu tive Eu tive, eu tive Minha vida, me dá, me dá, me dá 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 Minha vida, 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 me dá Minha vida, minha vida, me dá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.